Palmeiras tem interesse. Já cornetaram, viu? Já cornetaram. Já cornetaram? Já. Olha só, a torcida do Palmeiras, onde chegou? A que patamar? Tá? Mas eu vou falar um negócio. Eu não sei se eu sou a favor dessa contratação, não, viu? Olha, fala a verdade, eu lembro do Juliano jogando aqui. Exatamente. Agora eu não sei como é que tá, né? Perfeito, perfeito. O Juliano jogou no Inter, jogou no Grêmio, e depois foi lá pro Cafundó do Mundo. Ó, tá o salarinho dele aí. Ó a brincadeira que é o salário dele. Isso daí não dá, né? Eu não tô falando de orelhada, eu não gosto de vir aqui falar de orelhada. Eu não sei como é que o Juliano tá jogando. Não sei, não acompanhei mais a carreira dele. O que eu vi aqui no Brasil, um ótimo jogador, um jogador que pensa o jogo de trás, inteligente, habilidoso. É um baita de um jogador. Eu não sei como ele tá jogando agora, não sei. Se alguém soubesse, se alguém do chat acompanhar, manda uma mensagem que a gente coloca na tela, mas fala real. Não vem aqui falar besteira também. Se alguém estiver acompanhando o futebol do Juliano, fala. Agora, eu não sei como ele tá jogando, e aí você trazer esse cara pagando um milhão, a chance de acontecer o que aconteceu com o Lucas Lima, Ramires, Scarpe e tudo mais, é gigante, cara. E outra coisa, hein? E outra coisa. Tem torcedor que acha que contratar um meia vai resolver os problemas do Palmeiras. Na minha opinião, não vai, tá? É sim, você precisa contratar, mas precisa reformar o elenco, gente. Precisa mudar a estrutura. Não é trazer uma peça, nossa, pronto, agora o time tá pronto. É a minha opinião, tá? É, só falando do Juliano aí, só pra não... É assim, ele teve umas tretas lá no... que ele tava lá na Arábia, eu não sei onde que é. Ele tem bons números, se vocês pegarem aí, entra lá no Transfer Market, lá no Sofá Score, alguma coisa, ele tem bons números nesse time aí que ele tava. Porém, ele tava no futebol da Arábia, né? Ninguém sabe a qualidade do futebol. Eu sei que ele... Eu lembro que eu vi notícias aí que ele tava ficando no banco, mas eu acho que era mais por treta mesmo que ele tava tendo lá. E antes disso, ele teve uma passagem pelo Zenit, nem lembro mais agora, mano. Acho que era o Zenit, e ele... Foi isso mesmo, era do Zenit. Então, e de lá ele não foi pra nenhum time grande, né, da Europa. Não que o Zenit seja o pequeno... Você tá com a página dele aberta aí? Deixa eu ver. Tô. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Analisa os números dele aí. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar pra vocês aqui. Aí a gente analisa. Acho que você consegue, acho. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. É, ninguém sabe na verdade porque ele sumiu, né, mano? Só que assim, o Juliano, ele é... Ele tá quase 30 anos, mano. É. O Juliano, ele parece um alvo possível em relação a dinheiro porque ele tá livre no mercado. O Palmeiras não pagaria nada, né? Pagaria aí, sei lá, luvas, né, pelo acordo de contrato. Só que o salário é uma bala, né? Esse é um empecilho aí, né? Vamos ver os números dele aí. Aqui, ó. Desempenho por clube, ele tava no... Esse Alnasser, né? Exatamente. Foi o último clube dele. Ele teve 77 jogos, 31 gols, 18 assistências e 4 cartões amarelos. É... Pra um cara que é meia, não é número... Os números não são ruins, né? Quanto que ele teve? Tá conseguindo ver? No Alnasser, são 33 gols em 77 jogos? 31 gols. Ó, 31 gols em 77 jogos e 18 assistências. Aqui é assistências, é isso? É, 18 assistências. Então, acho que pra um meia, ele até que tá... Tem números razoáveis aí pra... É... Pra posição dele. Mas é assim, é o Alnasser, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui o desempenho dele no... Não, ele é um bom jogador. Eu lembro dele jogando, é um baita jogador. Só que assim, eu... Esse Juliano que eu lembro... Ó, faz tempo, cara. Faz tempo. Eu não sei. Ele tem números bons aí, mas é o campeonato do Catar e... E o outro campeonato aí, o Dnipro aí, sei lá de onde é essa porra desse time. Não sei se é da Rússia, de onde que é. Mas... O problema é o salário, né? Você corre o risco de não saber como tá o jogador fisicamente e o salário dele também, né? Que é uma bala. Ó, esse daí são os números da última temporada dele, ó. Ele fez 35 jogos, 13 gols e 8 assistências. Também são números bons até, né? É... Pra um meia, até que é uma... O número tá bom. Mas até aí, a gente não sabe como é que ele tá... Como ele anda jogando lá, né? Como que o... É... Eu sei que ele tava cheio de treta lá, a gente não sabe se ele... É... Como que ele vai render no futebol brasileiro, então... Mas os números são razoáveis pra bom, mano. Então é aquela coisa, né? A gente não tem como saber. É um pouco... Acho que o Juliano é uma incógnita e eu acho que se for pra vir por um milhão não vale a pena, né? Cara, eu não sei que jogador que vale a pena pagar um milhão hoje em dia. Nossa senhora. O que o amigo falou aí... O que a gente já lembra, né? O Ramir. Pois é. O que o amigo falou do valor aí de transferência, ele tá livre no mercado, cara. Então ele não tá mais vinculado ao Nasser aí. Ele conseguiu a liberação, então ele tá livre. Ele viria a custo zero, né? Não sei se o Palmeiras pagaria uma comissão pra empresário, acordo, luvas, essas coisas sempre tem, né? É o salário dele que me assusta você trazer um jogador que você... Então, é o que eu tô dizendo. Eu não sei como tá o futebol dele. Eu não tô acompanhando, né? Os números são bons, mas tem que se analisar com cautela. Dizer se vai ser uma contratação boa ou ruim, só ele dando aqui pra saber, né? O que eu peço ao Palmeiras é, cara... Vamos lá, gente. Coerência. Responsabilidade com o nosso dinheiro aí, pô. Olha o que o Palmeiras paga pra jogadores como Ramires, Lucas Lima, olha quanto se gasta em Rony, Carlos Eduardo. Gente, pelo amor de Deus, cadê a equipe de análise do Palmeiras? Será que não tem ninguém capacitado que observa outros mercados? Hoje você vai no mercado chinês, no mercado japonês, no mercado... Você vai aí pro Oriente, tem vários jogadores interessantes. Será que ninguém tá acompanhando essas ligas? Então eu quero acreditar que o Palmeiras, se tem interesse no jogador, conhece o que ele tá rendendo aí e realmente acha que ele pode funcionar, né? É só isso que eu peço. Se for pra trazer, acertem. Não pode mais errar, cara. Não pode mais ficar pagando fortuna em jogador que vai chegar aqui com um contrato de três, quatro anos e não quer nada com nada, né? Na tela? Coloca aí, Batata. Aqui é na AFC, lá na Champions League, ele teve oito partidas jogadas, fez seis gols, que é uma média boa pra quem é meia. Aí eu acho que tem, deixa eu ver, mais competição aqui. Cara, é que esse... Esse sofá score aqui ele é meio... Ele é mais confuso de mexer aqui, mano. Mas tem as notas aí dele e tal, dos jogos. Então, é... Se o pessoal quiser dar uma olhada aí, os números não são tão ruins assim, não, do Juliano. Então, acho que... É, os números estão bons, caramba. E o que a gente lembra dele jogando aqui no Brasil... Bom, você tem um pouco mais de propriedade pra falar de um jogador que jogou no Brasil, né? A gente viu ele jogar aqui e viu o que ele pode fazer. Eu acho que ele joga bola. A minha dúvida só, quer dizer, meu alerta só é o seguinte, a gente não sabe como ele tá depois que ele foi pro Oriente aí, né? Então, é só pensar bem, porque o salário dele é salgado, né? Só isso. Trabalhar as congregações com responsabilidade.